Música Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life Eu sou Teofilosofo e Mestre José Massão, autor das obras A Mente de Deus, o Encyclopédio, o Conhecimento e o Mar da Sabedoria Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV Canal 707, BTV, Canal 11, TV Cabo, Canal 12 E a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook Que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate hoje Deixando as vossas mensagens relativamente aos temas que nós queremos debater no dia 2 Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilosofo José Massão Onde podemos conversar em torno de vários assuntos Hoje nós temos um tema pertinente e atual, que é o futuro da juventude moçambicana Para debatermos em torno desse tema, temos convidados especiais Temos a Áurea Mavi, ela que é jurista e ativista social Também temos o Inocenso Manique, ele que é ativista social Para já, queria saudar os meus convidados especiais Começando com a Áurea Mavi Áurea, saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate O vosso programa para debater assuntos no que concerne a juventude É um programa que eu tenho acompanhado E que temos debatido assuntos pontuais e atuais do nosso país Tem um impacto muito positivo e muito grande Na esfera jurídica do nosso país Muito obrigada Áurea, antes de avançarmos para o nosso tema central Não sei se tem um ponto prévio que nos traz no dia 2 Bom, na verdade, o ponto prévio que eu tenho, na verdade É parabenizar o nosso presidente Felipe Jacinto Nunes Pelo enceramento da última base da Renamo em Vanduzi No distrito de Gorongosa, na província de Sofala Em que todos nós pudemos acompanhar ontem o mesmo Nisto que vem, na verdade, dos acordos de 2019 Com o saudoso presidente da Renamo, Afonso Jacama Então, queremos parabenizar o nosso presidente Felipe Jacinto Nunes Que nunca deixou de desacreditar na paz E que trouxe novamente a paz para o nosso país E estamos em paz Ontem foi o enceramento da última base E pudemos testemunhar isso Tanto localmente Como ao nível das redes sociais, das mídias E o nosso parabéns E tudo é pela paz do nosso Moçambique O nosso parabéns Todos nós, moçambicanos É que saímos, na verdade, a ganhar Obrigado, Aurea Mavi Temos um outro convidado que é Inocêncio Manique Ilustre, saudações Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate Também pode colocar o seu ponto prévio Boa tarde a todos os telespectadores Aqui, Inocêncio Manique Obrigado pelo convite O meu ponto prévio é No que tem a ver com Com as más alianças que o nosso presidente da República vem fazendo As más alianças, por quê? Porque, no meu ponto de vista A aliança com Ruanda Não é das melhores Não é das melhores E o que nós temos visto na situação de Cabo Delgado Parece que é uma guerra criada Por interesses próprios De uma ala Então, trazendo o Cagamia para cá Um ditador Para dentro do nosso país Isto mostra A nós, como o povo Um povo moçambicano Que estamos no princípio De uma ditadura Por quê? Porque aqueles militares Ruandeses Estão acostumados Ao processo ditatorial Então, acredito que A situação do Ruanda Dentro do nosso país Não nos vai ajudar Por quê? Porque eles vão controlar A maior parte Do nosso país Visto que já temos Já vemos Nos últimos tempos Que A estabilidade Não tem a tendência De reduzir Aumenta cada dia que passa Porque existem interesses Dentro do Cabo Delgado Que estão acima De todas essas coisas Que os mídias Nos têm passado Visto também Que os mídias São controlados E muita coisa Que vem do Cabo Delgado Não nos chega A cá deste lado Tenho o privilégio Dos últimos dias Ter diretamente Informações De Cabo Delgado De coisas Que não chegam Às mídias Então Essa aliança Com o Cagamia É o princípio Da ditadura Dentro do nosso país Mostra a situação De Cabo Delgado De que tudo Está sob controle A situação De Cabo Delgado Não está Sobre controle Eu afirmo isto Com A mais B Porque até Semana passada Recebi Informações De pessoas Que eu não posso Estar aqui Porque outras Até fazem Parte Das forças Fazem parte Das forças Que choram E queixam-se Por situações Que acontecem Em Cabo Delgado Desculpa Eu acho Que eu vou ter Que tocar um pouco No que concerna Ao que o meu colega Estava aqui A abordar Relativamente A situação De Cabo Delgado Eu Não é a primeira vez Estar No mesmo espaço Com o Inocêncio E outra vez Eu disse a ele E volto a frisar É importante Evitarmos Especulações É importante Trazer dados A mídia Temos informado Dia Pós dia Acerca da situação De Cabo Delgado E a situação Está controlada Foi aprovada Há pouco tempo Uma lei Na Assembleia Da República Relativamente A estes assuntos Que Quem for É melhor a mentir Ou a trazer Informações Falsas Relativamente A situação De Cabo Delgado Vai ser processado Então Para evitar Este tipo De situações É melhor Não trazer Ou não Desinformar As pessoas Sobre risco De ser processado De responder Por um processo Crime É muito grave A República Ou a Polícia Da República De Moçambique Tem formado E temos dados Estamos a acompanhar Dia após dia Que a situação Em Cabo Delgado Está estável E não Há guerra E temos Uma parceria Assim Volto a parabenizar O nosso Presidente Da República De Moçambique Filipe Jacinto News Por esta Parceria De cooperação Com as forças De Ruanda Representado Pelo Presidente Da República De Ruanda Paulo Cagamé Eu não sei Se já teve A oportunidade De ver O nível De segurança Que Ruanda Tem Eu em particular Tive a oportunidade De estar Em Ruanda E vi O nível De segurança Que eles Têm lá É um nível Invejável E o nosso Presidente Da República Não procurou Forças Da Europa Da Ásia Do continente Americano Vem levar Aqui É África Estamos a levar O que é nosso É África Até se tivéssemos Procurado Sim Toda ajuda É bem-vinda Se tivéssemos Procurado Forças Americanas Já estariam Aí a especular Coisas Mas procuramos É África Não que as nossas Forças De defesa E segurança Não estejam aptas Estão aptas Estão no local Dia após dia A trabalhar E a maioria Dos que estão lá São jovens Que deixam As suas famílias Deixam Os seus afazeres Para lutar Para a soberania Do nosso país Para a paz Do nosso país É preciso Reconhecer Esses jovens É preciso Reconhecer As forças De defesa E segurança Eu não nego E parabenizar Igualmente As forças De defesa E segurança De Ruanda Eu não nego O que se diz Temos feito Esforços Na pessoa Do nosso Presidente Da república Filipe Jacinto News Igualmente Dos jovens Que tem lutado Dia após dia Eu não nego O que diz Já Não nego O que dizes Mas Temos a prova Viva Agora Do ativista Que foi preso Foi preso Por contestar Esta situação De cabo delegado Por parar Nos semáforos E vir A contestar Por não querer Mais ser deslocado Primeiro Uma arbitrariedade Da polícia Eu estou sozinho Num semáforo E vou preso Por contestar Uma situação De cabo delegado E dois por um Viemos aqui Para dizer Que a situação De cabo delegado Está controlada Estou a falar De algo verídico Que aconteceu E ocorreu nos mídias Recentemente Então estamos a dizer Que a situação De cabo delegado Chacoa Tem pessoas Que choram Dia após dia Porque estão a ser deslocadas De cabo delegado A situação De cabo delegado Está controlada Vamos Uma coisa Temos Ruandeses Temos Ruandeses Temos Ruandeses Temos Ruandeses Aqui Eu tive Com um Ruandês Semana Passada Que fugiu De Ruanda Porque a situação De Ruanda Está complicada Tu não podes Qual é a prova Que essa pessoa Que fugiu É ruandesa Eu tenho prova Porque a pessoa É ruandesa Está bem A prova é Que a pessoa Eu chego Digo Que sou nigeriana Não Eu trabalhei Eu trabalhei com algumas pessoas Na empresa Onde eu estava Ela É uma empresa Que não tem nada a ver Com coisa Ela puxa ruandeses Não sei o que é isso aqui Então Não tem diferença Com dizer Que há uma estabilidade Há uma estabilidade econômica No nosso país A dizer Que nós estamos A comprar cebola 800 meticais Não faz sentido Falamos de estabilidade Está bom Não faz sentido Não faz sentido Bom Inocência O que eu volto a frisar Aqui Maçã De uma forma Resumida Sim De uma forma Mesmo Resumida Porque esta é uma questão Prévia Acima de tudo É importante Evitarmos Especulações É importante Termos Informações Sobre os meios Credíveis E não De pessoas Que estão a especular Porque isso Na verdade Acaba sendo fofoca E vamos ser Responsabilizados Criminalmente Por questões De desinformação Então Vamos ter Informação Primeiramente Pelas pessoas Que estão lá Estão a salvaguardar A nossa ordem E tranquilidade Pública Que é a Polícia Da República De Moçambique Temos as Forças De Defesa De Moçambique E temos As nossas mídias Que temos informado Dia Após dia Sobre a situação Atual De Cabo Delegado E a situação De Cabo Delegado Desculpa Até então Estável E tranquila O meu Muito obrigada Relativamente A esta Mas não Não querendo Fazer Coisa É fofoca E isto e aquilo Até posso Não negar Mas vamos A um ponto As pessoas Já não querem Ser deslocadas E as pessoas Aparecem Se a situação De Cabo Delegado Tivesse a ser Controlada Ou estivesse Controlada Não sairiam Pessoas A não querer Ser deslocadas E dois Um minuto Um minuto Então para dizer o que Falamos dos mídias Falamos de militares Dentro de Cabo Delegado Tem pessoas E estas pessoas Quando dão informação E desinformação Estas pessoas Estão a sofrer Militar É uma coisa Militar É uma coisa Quem está a sofrer Diretamente Não é militar Militar foi para lá Para salvaguardar A integridade Daquelas pessoas Mas quem sofre Diretamente Sou eu Que estou lá Em Cabo Delegado Falo no eu Da pessoa Que está em Cabo Delegado Isso sim Essas são As pessoas Estão a sofrer E já não vem dizer Que está bom Fulano É porque militar É que deve dar informação É um processo Já ditatorial Só você Deve me dizer A coisa Que eu depois Vou transmitir Não faz sentido Tem pessoas Em Cabo Delegado Eu tenho amigos Em Cabo Delegado Eu ganhei amigos Em Cabo Delegado Obrigado Ilustro Inocêncio Aurema Vi Vamos passar Para o nosso tema Central Acredito Que vamos ter Um outro debate Para abordarmos Este assunto Para já Queremos centrar As nossas atenções No nosso tema central Que é O futuro Da juventude Moçambicana Obrigado A todos Que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do Facebook Já temos muitas mensagens Na nossa página Do Facebook Diamantino Diamantino Boa tarde Mestre Maçango Ligado Ligado a partir Da praia De Xaixai Obrigado Ilustro Naif Boa tarde Oliveira Boa tarde Temos aqui Brito Blas Paz de Graça Temos aqui Uma outra mensagem Do Júlio Abdul Nito João Nosso muito Obrigado Ilustro O nosso tema central É o futuro Da juventude Moçambicana Começo com Ilustro Inocencio Olhando para Nossa juventude A juventude Nestes anos Principalmente Jovens De 2000 A 2005 Vivem Um grande Problema Do desemprego O que fazer Com estes jovens Muitos Deles Já não tem Esperança Ilustro É um bocadinho Difícil Responder O que fazer Destes jovens É difícil Por quê? Porque Visto que o nosso país Como eu já disse Uma outra vez O nosso país Não está preparado Para receber jovens O nosso país Não está preparado Para receber jovens Por quê? Porque Já desde o princípio Já puxamos Anos Que o país Não vem preparando Desde a infraestrutura Até a empregabilidade O país Não prepara Estas coisas Nós temos Quase 50 anos De independência E nesses 50 anos De independência O que aconteceu? Nós entramos No retrocesso No governo Na governação Do presidente Sano Logo no princípio Faliram-se a maior parte Das indústrias A maior parte Das empresas Veio o presidente O presidente O presidente Que eu levanto A mão para ele Porque foi o único Que trabalhou Para este país Eu não venho só Criticar Porque não sei se é aquela Pessoa que só critica Mas o presidente Que foi o único Que conseguiu Alavancar este país Mas depois Entramos Naquele que eu não vou Chamar de presidente Da república Porque para mim Eu não considero O atual O estadista No meu ponto de vista Eu não considero Presidente da república Mas por que no senso? Eu não considero Presidente da república Porque eu não vejo Os seus feitos Porque com ele No meu ponto de vista O país só entrou No retrocesso Ontem Inserou a última base Da Renan Meu irmão Vamos deixar De ver a cortina De fumaça Que se traz Vamos deixar De ver a cortina De fumaça Só o presidente O SUFO O presidente da Renan Os que também O consideram presidente Desculpa pela falha O líder da Renan O que acontece Com o líder da Renan O líder da Renan Acaba No meu ponto de vista Não sendo líder Nas coisas que faz Por que? Porque Não Os pensamentos Não estão alinhados Os pensamentos Tu consegues ver Que os pensamentos Lá dentro Não estão alinhados Não queria dizer Eu que preciso De um país em guerra Isto, aquilo Não Mas A nossa frente Aquela frente Dos meus pais Aquela frente Dos meus pais Eu bebi daqui Eu bebi daqui Eu saí daqui De onde? E Desta frente Desta frente Saí dela Não porque Já fui membro Um dia Saí dela Porque Porque os meus pais Fazer Fizeram parte Então Eu se venho Para criticar Eu venho criticar Porque não estou Eu estou no meio Eu estou inserido Dentro desta sociedade Diferente daquelas pessoas Que tem Uma vida de Lorde Não vou dizer Que isto ou aquilo Mas está bom A vida lhes proporcionou isso Está bom Tu puder estar aqui Podes até estar lá Mas eu estou dentro Da sociedade Eu estou dentro Dos sofridores Estou dentro Da própria Babilônia Não daqueles Que estão No estrelismo Da Babilônia Não Eu estou dentro Da Babilônia A sofrer Com os feitos De Nimrodes Por quê? Porque Eu estou no princípio Da Babilônia Na Babilônia De Nimrodes Antes de Nabucodonosor É o que está a acontecer aqui É o que está a acontecer Então não há futuro Para estes jovens Para a juventude moçambicana Não há futuro Para a juventude moçambicana Primeiro A maior parte dos investidores Que haviam neste país aqui Foram embora Foram embora A maior parte deles Por causa de sequestros O sequestro neste país Limpou a maior parte Dos investidores Então e depois Temos A situação dos mercados Que durante muito tempo Os jovens que perderam O emprego com a Covid E que foram prometidos 5 mil postos de trabalho E que desses 5 mil postos de trabalho Os únicos empregos Que eles tiveram Foi a venda de máscaras A Covid foi-se embora Tem muito marginal na rua Mas não porque Quer ser marginal Porque a condição Que o país tem para oferecer É álcool E droga Este país O nível O nível De tráfico Está a crescer Eu afirmo-te com A mais B Eu nasci e cresci na Mashaquen Eu já não piso Mashaquen Porque a maior parte dos sítios Transformaram-se em bocas de fumo Mas são formados polícias Quase todos os anos Agora A pior vergonha para este país Em 3 meses formaram polícias Então E estes polícias Quanto mais são formados Mais bocas de fumo São abertas Mas por que Ilustre? E isto Só o governo Pode responder Isto Só o governo Pode responder A situação de Quanto mais Agentes Agentes da PRM Não sei se é assim que se diz Agentes da PRM São formados Mais droga Vem Mais droga Entra nos bairros Tem muita droga Entrar nos bairros Outra vem com nigerianos Outra vem com moçambicanos Qual é o futuro da juventude Se o que mais se promove É álcool Sexo E droga São 3 coisas que se promove Então É venda de prostituição A níveis alarmantes Acima da média É o que tem acontecido A verdade Ilustre inocência Eu passo agora para Aurea Mavi Aurea Olhando para a nossa juventude Ou para os nossos jovens De 2000 a 2005 Vivem um grande problema Do desemprego O que pensa em torno disso E muitos desses jovens Já não tem uma esperança Já não tem uma perspectiva Em algum momento O Inocência afirmou Que os jovens moçambicanos Não tem futuro Como é que olha para isso? Bom Primeiramente Parabenizar pelo tema É um tema Bastante importante E pertinente Qual é o futuro Da juventude moçambicana Mas antes de abordar Acerca do mesmo É importante frisar Que Felipe Engenheiro Felipe Jacinto News É o presidente De todos os moçambicanos Nós os moçambicanos O elegemos Para nos representar E este presidente Deve ser respeito Perante a ele Acima de tudo Então não é permitido Estar a Menosprezar A figura Sua excelência Presidente da República De Moçambique Ele representa O mais alto nível Desta nação Ele representa A todos Os moçambicanos Até o Inocência Porque ele foi votar Independentemente De que foi votar Ao presidente Da República Ao atual presidente Da República Na verdade Que estava Na lista De um partido Que é o partido Frelimo Ou a um outro partido Mas quem ganhou As eleições É o engenheiro Felipe Jacinto News E ele Deve-se Respeito É constitucional E temos leis Que defender isso Indo no Concerne Ao tema É importante frisar Que nós somos Jovens E voltando Um tempo Voltando aos tempos Que libertou O país Foram jovens Quem esteve Na dianteira Do nosso país Foram jovens E são os mesmos Que hoje Estão a dirigir O nosso país Foi-lhes confiado Uma pasta Uma cadeira Estão nos lugares De tomada De decisão Isto porque Lutaram Para a independência Do nosso país Até para o futuro Que hoje Nós chamamos De presente Nós somos jovens E a juventude É a maioria Particularizando Moçambique Como país Nós somos a maioria Como jovens Vamos primeiramente Antes de mais Levantar A questão Quem são considerados Jovens Em Moçambique Nós temos Uma lei suprema Que é a Constituição Da República De Moçambique E podemos Conjugar Igualmente Com a política Da juventude Se existem Artigos É porque Reconhecem A importância Da juventude São jovens Todos aqueles Que estão Na faixa etária Dos 15 Até os 35 Anos de idade Isso podemos Encontrar Plasmado Na Constituição Da República De Moçambique Que é a nossa Lei suprema Igualmente Na política Da juventude E nas demais Leis Que estão Em vigor No nosso Ordenamento Júrido Como moçambicano Hoje somos Jovens Mas amanhã Estaremos Nos lugares De tomada De decisão Do nosso país Até porque Hoje Encontramos Jovens É a agenda Do nosso país Colocar jovens E representar Os outros jovens Nas tomadas De decisão Existe Pelo reconhecimento Nós temos Nós temos Uma prova Também Qual é Essa prova Nós temos Comemorado O dia Internacional Da juventude Isto que Foi Na verdade Diagnodizado Pela Organização Das nações Das nações unidas Em 1985 Em que a partir Desta data Começou A comemorar O dia Internacional Da juventude Que muito em breve Estamos Na verdade Nas diásporas Desta data Que é o dia 12 de agosto Em que Nós comemoramos Todos os anos E Particularmente Em Moçambique Temos realizado Diversas atividades No que Concerne A esta data A juventude É o futuro Tem-se dito Que a juventude É a seiva Da nação Nós encontramos Vários jovens Ao ver Há quem diga Que a juventude Que se beneficia Dos privilégios Em Moçambique São os jovens Da OJM Será verdade? Comentários Não é verdade Primeiro Talvez Trazer aqui O que é OJM OJM É a organização Da juventude Moçambicana A OJM Existe Desde 1975 Já faz tempo Mas Por Algumas Organizações Ou algumas Pessoas Não sentirem-se Na verdade Posso dizer Idealizadas Com esta organização Por ser Braço Juvenil Do Partido Freelimo Acabou-se Afastando A juventude No geral No âmbito geral E a OJM Começou a representar O Partido Freelimo Ou seja Com o braço Juvenil Do Partido Freelimo E criou-se O Conselho Nacional Nacional Da juventude É lá onde Nós encontramos Várias organizações E até Partidárias É onde Vamos discutir Os assuntos Da juventude Falo Da liga Da juventude Da RENAM Faz parte Tem lugar Tem assento No Conselho Nacional Da juventude Falo da liga Do MDM Tem lugar No Conselho Nacional Da juventude Até a própria OJM Tem lugar Isto para dizer Que Ou respondendo A sua pergunta Maçango Que as oportunidades Não estão Na OJM As oportunidades É para todos Jovens Moçambicanos É lançada Uma oportunidade Temos visto Até porque Vou na primeira Questão Relativamente A questão Da empregabilidade A falta De emprego A falta De emprego Sim É uma verdade Que não podemos Responder Mas Foi criada Da Secretaria De Estado Da Juventude De Emprego Que tem Respondido A esta questão Da falta De emprego As jovens Que conseguem Empregos Lá Criou-se O Autoemprego Ainda Dias atrás O Secretário De Estado Da Juventude De Emprego O Dr. Oswaldo Petersburgo Falava Cerca do mesmo O Autoemprego Na verdade É uma Mais-valia Porque O jovem Ganha Por exemplo Temos visto Kits De empregos Dentre vários Outros projetos Que a Secretaria De Estado Tem Da Juventude De Emprego Tem lançado Eu como jovem Quando ganho Um kit De emprego Eu vou Na verdade Criar mais Empregos Vou gerar Mais empregos Para vários Jovens Mais de 3 4 jovens Agora Se formos A levantar O que é melhor Ir a uma instituição Ter emprego Ou criar O meu Autoemprego E empregar Mais de 5 6 jovens Que acabo Respondendo A falta De emprego Que há no país E acabo Na verdade Elevando A nossa economia Obrigado Aurea Mavi Passo agora Para a Inocência Inocência Comentários Em torno Dos pontos Levantados E também Há uma questão Aqui As manifestações De Moçambique São aceitas Quando São da OJTM E não De jovens Que criticam O sistema Comentários Primeiro Para dizer Que Agradecer Mesmo Aurea Que veio Aqui Para frisar O que Eu já Venho Venho A dizer Que Deixou De ser OJM Deixou De ser OJM Virou OJF O que Eu já Tenho Dito Já Há Bastante Tempo E qual A diferença De OJM E OJF OJF É um grupo De jovens Da Fralima Sim Então OJM Eu já disse OJM Somos nós Nós É que somos OJM Nós somos A juventude Nós somos A juventude De Moçambique Nós somos Aqueles que lutam Eu venho Criando Movimentos Estes movimentos Que vão trazer A verdadeira OJM A OJM Que foi Assaltada Foi a bocanhada Para dizer O que O mesmo Que nós queremos Fazer Com OJM Recuperar É a mesma Coisa Que nós queremos Tirar A pulga E recuperar A frelim De Mondan E como É que Isso será feito Como Consencialização Da lavagem Cerebral Feita Durante Muito Tempo E nós Viemos trazer Uma lixívia Chamada Uma lixívia Chamada Decentralização Mental Porque As pessoas Consumiram Tanto Do vermelho Que Já não dá Para nada Está na hora De vomitar E Não estamos Com Ressaca Disto Para Responder A cerca Das manifestações As manifestações Para nós Como simples Ninguém Filho de Ninguém Que não Teve lugar Em quase Nenhum Sítio As manifestações Nossas Não são Aceites A prova Eu sou a prova Viva Eu sou a prova Viva Que as manifestações Não são aceites Porque Eu estive Desde o primeiro Ponto Eu posso explicar Com A mais B Se as câmeras Das avenidas Citadas Tem um Coiso Que já comecei A escrever As câmeras Da maior parte Das avenidas Se não Tiverem sido Retirados Os vídeos Existem lá Que quem Começou A criar Tumulto Quem deu Golpe De estado Os jovens Naquele dia Foi a polícia Amando Da ordem Superior E veio-se dizer Aqui Que nós Não podemos Falar Porque O fulano De xixi É a ordem Máxima Então Hoje Desembaraçamos As parênteses Que Quem deu Ordem É o órgão Máximo Que é a ordem Superior Foi o que Deu A ordem Porque Assinou-se Aquilo que Não precisa Ser assinado Que não precisa Ser assinado Para a manifestação A manifestação Não precisa Assinar-se Nada Mas nós Trazíamos Estava sobre As mãos Da Quitéria Guiringuani Como é que Eu diria Antigamente Chamava-se Aquilo De Carta De Euforia Nós Tínhamos A carta De euforia Mas o que Aconteceu Naquele dia Hitler Disse Não Aos Judeus Queima Eles Queima É massa Queima É massa Então Nós Nós Não Somos Aceitos Nós Não Somos Jovens Que Fazem Parte Deste País Mas a Ideia Minha É Resgatar Para Isso Será Feito De uma Forma Bem Simples Clara Como é que Vamos Resgatar Afrilimo Do Mulhane Os Jovens Que Sofreram Como Dizia o Ilustre Ela vai Celebrar Isto É Fácil Eu Sou Do Tempo Do Nostardame Do Meu Tempo O Nostardame Do Meu Tempo Chama-se Azagai Azagai É Nostardame Do Meu Tempo Azagai Já Previu A Morte Das Coisas Então Usando O Kobali O Babalaz Nós Chegamos Até Lá Nós Temos Uma Bíblia Nós Temos Uma Bíblia Essa Essa Coisa De Instrumentalização Que Eu Não Estou A Ser Instrumentalizado Por Ninguém Não Estou A Ser Patrocinado Por Ninguém Mas Aparece Uma Outra Pessoa Por Causa Das Abordagens Que Eu Venho A Trazer E Falando Desta Última Esta Que É Já Para Amanhã Recebi Um Financiamento Aqui Um Financiamento Ali Porque Eu Preciso De Cadeiras Preciso De Som E Água Então Apareceu Um 2000 Um 3000 Então A Coisa Vai Andando Eu Não Tenho Ninguém Não Tenho Um Pai Que Seja Não Sei O Que Minha Mãe Depende De Mim Então Então Para Tirar Esses Recursos Eu Peço Apoio Sim Eu Peço Apoio Para Que Essas Coisas Possam Acontecer Então Nós Jovens Da OJM Havemos De Recuperar Usando As Bíblias Nós Jovens Da OJM Faz Parte Da OJM Eu Não Faço Parte Da OJM Eu Quero Resgatar A OJM Porque Existe Uma OJM Que Foi Assaltada E Depois Hoje Hoje A OJM Foi Largada Porque Já Se Disse Aqui Que Essa OJF Faz Parte Do Partido Frelim Foi Dito Aqui Acredito Que todos Viram Então Faz Parte Do Partido Frelim Então Largaram Para os Jovens E Foram Abrir Secretaria De Estado De Juventude Largaram Para os Jovens Porque Está OJF Abandonaram Deixaram No Contentor E Eu Gostando Da Minha Juventude Vou Buscar Naquele Contentor E Vou Resgatar Para Fazer O Que Para Com Os Irmãos Moçambicanos Aqueles Que Eu os Abraço Todos Os Dias Quando Entram Através Das Redes Sociais Ligações Isto Aquilo Vem Alguém Me Dizer Que Tu Não Tens Medo De Morrer Eu Não Tenho Medo De Morrer Porque A morte A qualquer Momento Chega Mesmo Numa Picada De Mosquito Obrigado Ilustre Inocenso Estamos A receber Várias Mensagens Na Nossa Página Do Facebook A pedirem Para Abrir As Nossas Linhas Telefônicas Iremos Abrir As Linhas Para Ouvirmos Outras Opiniões Relativamente Ao Áurea Áurea Em Algum Momento O Ilustre Inocenso Afirmou Que A OJTM Somos Nós Existe OJTM Existe OJTF A Áurea Faz Parte Da OJTF O Ilustre Inocenso Faz Parte Da OJTM O que Pensa E Quer Resgatar A OJTM Qual É Qual É Sua Leitura Em Torno Disso Também Pode Responder A Seguinte A Seguinte Questão As Manifestações De Moçambique Só São Aceite Quando São Da OJTM E Não De Jovens Que Criticam O Sistema Como É Que Hoje É Para Isso Será Verdade Bom Eu Estava Aqui A Abordar Acerca Do Que É OJTM OJTM É Organização Da Juventude Moçambicana Mas É Uma Organização Partidária É O Braço Juvenil Do Partido Freelim Que É O Partido Que Está No Poder É O Partido Que Está Dirigir O País E Não Há Outro Partido Que Dirigir O País E Vamos Continuar A Dirigir O País Nos Próximos Cinquenta Bom Bom Abordando Acerca Do Assunto Da OJTM OJTM É Uma Organização Da Juventude Moçambicana Mas É Importante Frisar O Seguinte Que O Que Ela Discutida É Para O Bem De Toda Juventude Moçambicana Que Não Está Afiliada Ao Partido Porque Nós Temos Simpatizantes Também E gostei Quando Inocência Disse Que Ele Também Faz Parte Da OJTM Faz Parte Da OJTM Sim Ele Faz Parte Da Organização Da Juventude Moçambicana É Simpatizante Talvez Só Não Tem Cartão Mas É Simpatizante Afirmou Sim É OJTM Muito Obrigada Eu sou Braço Da Juventude Exatamente Eu sou Braço Da Juventude O Inocência Faz Parte Da OJTM Da Organização Da Juventude Ele Só Ele Simpatizante Não Faço Parte De Pessoas Que Apoiam Coisas Que Não Tem Nada A ver Só Não Tem O Cartão Não Ele Afirmou Não Esqueçam Isso Aqui Eu Detalhei As Coisas Como Elas Tinham De Ser E Percebemos Eu disse Bem Que A OJTM Foi Largada Num Conteitor E Vestiram As Camisetes Da OJF Então Eu A OJF Não Existe Sim Tu afirmaste O que tu não Consegues Fazer É dizer Meu irmão Eu estou contigo Vamos lá lutar Porque o país Não está bom É a única coisa Que você não consegue Fazer O país Não está bom Eu como jovem O que o país Não está bom O país está degradado Em que aspectos Todos os aspectos O país Não está bom Em todos os aspectos O nível De desemprego Cresceu A circulação Da moeda Não existe Eu sou informal E afirmo Tisto com A mais B As vendas Que eu fazia Há dois anos Atrás E as vendas Que eu faço Nos dias De hoje As coisas Vem Tipo Tendem a reduzir A cada dia Que passa O mercado Não tem Dinheiro Porque Pela má gestão Má governação Do partido Do dia O que está a acontecer Vocês Não tem competência Não tem cabidade Para poder gerir E nós Viemos para criticar Nós Não pedimos muita coisa Nós pedimos isto Pedimos isto E pedimos aquilo O que acontece Vocês nos escuraçam Vocês nos tiram o olho Através da ordem superior Que se afirmou Nos dias de hoje Que a ordem superior É o presidente da república Porque você disse Que é o órgão máximo É constitucional Sim Você disse que é o órgão máximo O presidente da república É o órgão máximo Ali Ali o que Vem se dizer Foi a ordem superior Então foi a ordem superior Que mandou Dari Onde é que viram isto Que ele mandou Afirmou Quem afirmou Os mídias afirmaram Afirmaram As pessoas Espera Podemos Podemos recuar Podemos recuar naquele dia Podemos recuar para aquele dia Existem vídeos que gravaram Ordem superior Ordem superior Quando estávamos ali Disseram que a ordem superior Disse que não haveria mais marcha Está entendendo A ordem superior Disse que não haveria mais marcha E depois Vem se dizer Que tudo aquilo que se fez Foi em nome Da ordem superior A ordem superior Que Que a tia Amina hoje Já não existe Por causa da ordem superior O Gamito está a sofrer hoje Por causa da ordem superior O Marcos Está a sofrer hoje Por causa da ordem superior Inocêncio deve Estar em cirurgias Constantes E que esta ordem superior E também a procuradora Geral da república Veio aqui a dizer Que estão a ser Que quatro elementos Da polícia Estaurou-se um processo Crime isto aquilo De pessoa Está bom Eu como é que não fui ouvir O Marcos Como é que estaurou-se um processo Sabes Nós podemos não ser acadêmicos Podemos não ser acadêmicos Mas buros não somos Áurea Buros nós não somos Eu tenho de procurar a vítima Estaurou-se um processo Vai ser notificado Para ser ouvido Um processo Tem fases Eu não me apoio Antes de todas essas coisas Antes de todas essas coisas Primeiro Tu tens de ouvir Porque o que acontece E se eu Tivesse perdido a vida Eu ganhei apoio de moçambicanos Eu ganhei apoio Daqueles que eu abracei A causa deles Todos nós somos moçambicanos Eu sou moçambicanos Eu até apoiei Vocês são de Ruanda Eu até apoiei Eu sou moçambicanos Eu apoiei Vocês são de Ruanda Então a OJM A Liga Renamo A Liga Juvenil Do partido do MDM Todos nós somos moçambicanos Acima de tudo Mas simplesmente Estamos filiados A um partido político A Liga não somos moçambicanos E o que todo jovem Deveria fazer Estar filiado A um partido político Não faz sentido O que se faz Ainda hoje Eu conversava com um jovem Que eu muito admiro Tenho conversado Trocado experiência com ele Para não aqui Deixar o nome por acaso Mas ele dizia o seguinte Eu dizia Os jovens Olhávamos para a juventude Ele dizia Aurea não Existem vários jovens Eu mas não Ilustre Existe um tipo de jovem Não Existem vários jovens Os jovens Hoje Vem de Na rua Não tem a mesma ambição Os jovens Que fazem O empreendedorismo Não tem a mesma Abre do consigo Outros Até nem conhecem Os dirigentes Não conhecem Os dirigentes São coisas Completamente diferentes Então É importante Incutirmos Na juventude A juventude Hoje em dia Perdeu A sua ideologia De como jovens Mas por que? A juventude De hoje Não sabe o que é soberania Ele estaria perdido Atrás disso O que acontece É que nós temos Um grupo Um indivíduo Um grupo De indivíduos De pessoas Que tem formatado A mente Dos jovens E tem dito Vamos seguir Por este caminho X, Y, Z Que não é aquele Outro É lavado A mente Desta juventude E nós não sabemos Qual é a agenda Destas mesmas pessoas Que se vamos A Ircavar Mais um pouco Estas mesmas pessoas São financiadas Por estrangeiros Com que fim? Exatamente É isso que eu Iria perguntar Qual é a finalidade? Por exemplo O inocenso O inocenso Está a ser financiado Não posso afirmar Mas ele está ligado A pessoas Que estão a ser financiadas Vai a minha conta Que no final do dia Não lhe dão Simplesmente Só lhe usam Com essas mesmas pessoas Vai a minha conta agora No final do dia Na minha conta Só tem sem indicais Não estamos Por isso eu disse Que não posso afirmar Mas as pessoas Que estão no meio dele Estão a ser financiadas Estão a ganhar dinheiro Através dele Estão a ganhar dinheiro Através dele Da imagem dele Que ele ainda não percebeu Quem são essas pessoas? Nós temos várias Que ainda hoje Nós falavam Por exemplo Tem o Temos o Venacio Mondiani Quero acreditar Que tem contato direto Temos o Ainda bem que disse Falei uma vez com ele No meio de todas Essas coisas No Vunga Que é uma das pessoas Que é financiada Internacionalmente Que tem contato E afirmou também Que conhece Tem contato Tenho contato Porque eu fui ter Com o doutor Que me ameaçou Para eu queixar Essas pessoas Ainda bem que disse São pessoas Para o que eu ameaçar Tá bom Quem me deu tiro Para mim Não foi pessoa Foi Estado Porque se eu dou Inocência Agora dou purada Quem vai me prender Ainda bem que eu estou aqui Consigo Sinto muito pelo que aconteceu Primeiramente E pela perda Que teve Vocês teriam aproximado Como as demais pessoas A Renan me aproximou O MDM me aproximou E o Inocência Quantas vezes nós Eu em particular Até eu fiz o convite Várias vezes Estou falando de pessoas Que aproximaram Aurea Nós aproximamos Daquela vez que eu contactei Foi para o que? Ainda hoje Voltamos O que a Aurea fez Qual foi a resposta Que deu Aurea ligou-me Eu tinha de ir a um sítio Vocês entenderam? Aurea ligou-me Eu tinha de ir a um sítio Eu digo Lisa Deixou de fazer O que tinha de fazer Uma pessoa muito ocupada E foi a minha casa Eu não podia Nem falar Tinha dificuldades Foi a minha casa As demais pessoas Foram a minha casa E já Tu estás a falar de alguém Que foi vítima E depois disso Tu dizes Vem para o sítio X Come on Mas já estava melhor Inocente Mas não liguei Não liguei Depois Eu ia Sim Eu ia Só que passei mal E não conseguiu Estar lá Mas vamos Vamos remarcar Não se preocupe Vamos remarcar Para dizer que Não cheguei A negar o pedido Eu liguei muito antes Eu disse Não hei de conseguir Por motivo disto Disto daquilo Pela boa educação Que não foi a idade Depois disso Não tivemos mais Converte Então Para dizer O que estava a dizer Sobre soberania E isto A maior parte das pessoas Não conhecem Os seus dirigentes Qual é o tempo Que tu queres dar A um vendedor Informal do mercado Grossista De conhecer De conhecer Os seus dirigentes Que lhe é cobrado Mensalmente Cinco mil meticais Para onde chova Tem Tem a situação Das carinhas mais pequenas Acho que são Dois mil meticais Pagam Eu já fui Já fui Para o Zimpeto Procurar isso E como gostas De números De estatísticas De coisas Muito obrigada Já fui para o Zimpeto Procurar isso Aqueles que Que chamam Ali no Zimpeto Tem uma comissão deles E que pagam por aquilo Tudo o que se faz Lá dentro Paga-se Chova Paga-se Aquela carinha De mão pequena Paga-se Para tu chamar No mercado Paga-se Mas qual é a finalidade Sabe por que foi Instituito isso Mas chova De verdade Pagar cinco mil Vocês não estão Entendendo Onde este país está Foi instituído isso Por causa da questão Dos roubos Que havia Naquele mercado Um tipo aqui Na baixa E quem reclamou Foram os próprios Vendedores Estavam despejando Aquela moça de coco Está vendo aquela coisa De coco Está despejando Aquela coisa de coco No contetor Queriam lhe multar Porque estava Despejando Aquela coisa de coco Porque diziam Que aquele contetor Era de residentes Um tipo que Paga taxa de lixo Seja onde for E queriam lhe multar Eu tive de intervir Tive de intervir Com as pessoas Do município Eles têm noção Um outro ponto É que Se diz que A juventude Principalmente Nas cidades Nos guetos Acaba Acaba Entrando Acaba Tendo uma Frustração E acaba Roubar Acaba Acaba Entrar Acaba Consumindo drogas Por falta Do emprego Isso tudo Por causa da frustração Como é que olha para isso? Será verdade Ilustre? Para responder isso Eu vou dizer Que quando plantas Na pedra Logicamente não vai germinar nada Quando plantas também Numa terra não fértil Sem fertilizá-la Os fertilizantes Quer dizer As sementes Não terão grande qualidade É o que tem acontecido A maior parte dos jovens Estudam Como nos foi ensinado Estuda Para poder Ter um emprego Estuda A pessoa Coisa Isto, aquilo Bate a porta Acaba Acaba a sandália Acaba o chinelo Isto, aquilo A meter currículo E que os currículos Nunca são respondidos São poucas as pessoas Que eu conheço Que foram respondidos Os currículos E também Para dizer Que isso é estressante É muito estressante E o catalisador Da nossa sociedade Chama-se tentação E as demais E as demais cervejas Que tem havido promoção Todos os dias Mas não há promoção de livros Não há promoção de livros Mas há promoção De cervejas Há abertura De barracas Todos os dias O que mais se faz É abrir em barracas Todos os dias Para promover Bebida Então A nossa juventude Não está a ser preparada Para trilhar Um futuro brilhante As nossas escolas Ultimamente Deixam a desejar Então Qual é o preparo Que está a ver Para esta mesma juventude Não está a ver Praticamente Nenhum preparo Do nosso governo Ou do partido Do regime do dia Para com a juventude Porque é porque Filhos de ministros A maior parte deles Estão em escolas privadas Estão Poucos estão na UEM Poucos Estão na UEM A maior parte deles Tem bolsa de estudo Estudam Nos melhores Sítios Vão dizer aqui Porque não sei Se tu não queres Trazer dados Isto aqui Eu tenho um irmão Perdeu Perdeu bolsas Não sei quantas vezes Mas a tentar Está a terminar O coisa Da UEM Mas vem perdendo bolsas Ano após ano Então Dados alguns Eu tenho E este é um deles De pessoa que eu convivo Com ela direto Para não me dizer Traz dados Isto aqui Eu não sou pessoa De número Eu sou pessoa De ver No final do dia O que acontece Porque Fazendo este coiso Já fugindo Um bocadinho de coisa Dizendo que Eu sou uma daquelas pessoas Que quero ver números Vieram pessoas Do sustento Para a minha casa Querer medir mão Do meu filho Medir mão Do meu filho Com fita métrica Para poder Saber Da situação Das três refeições Quero medir braço Do meu filho Passaram pessoas Do sustento E a criança De cinco anos Temos de medir E não sei o que Mas qual é a situação Sabe Tu queres me perguntar Qual é a situação Organiza a situação Do país Do que é Andar a fazer levantamento De coisas que não existem No final do dia No final do dia A cebola está cara A cebola está A número de exorbitantes No final do dia Meus irmãos Estão a ser expulsos E escuraçados Na África do Sul Estão a ser expulsos E escuraçados Na África do Sul Porque é porque O país não tem emprego A pessoa prefere vender Tomate na África do Sul Do que ser perseguido Aqui com a Polícia Camarária A Polícia Camarária Matou muita gente Perseguindo na Baixa Tem dados Eu estava na Baixa Estava a vender na Baixa Tem duas senhoras Podemos ir até as famílias agora Perderam a vida A correr da Polícia Camarária Subiu tensão E caiu na hora Tenho dados Vamos falar de dados Vamos à numerologia das coisas Por quê? Porque chega de dizer coisa O partido Frelimo Não está a saber governar Precisa se sentar Vamos sentar Não mais por a verdade Precisa se sentar Precisa de jovens Jovens de verdade Não vamos falar da OJF Vamos agrupar jovens Temos de discutir a situação do país Já vamos discutir a situação do país Mas não como a OJF Como a OJF Nós nos negamos A discutir a situação desse país Nós queremos discutir a situação desse país Como a OJM Aquela OJM que foi lançada E que talvez Talvez tenha sido fatiada Em secretaria-geral Em secretaria de qualquer coisa do Estado Obrigado Ilustre Inocêncio A todos que acompanham o nosso programa Através da nossa página do Facebook Nazir Temos muitas mensagens Na nossa página do Facebook A pedirem as linhas Por favor Nazir Volto agora com a Áurea Mavi Áurea É comum ouvirmos Na nossa sociedade Que Para um jovem Conseguir emprego Deve ter um nome Deve ter um apelido Deve ter um padrinho Sem padrinho Sem apelido Esse jovem não consegue um emprego Como é que olha para isso? Mesmo olhando para os concursos públicos Dizem que aqueles concursos já tem donos Os dirigentes Já ocuparam Aquelas vagas O que é que pensa Em torno disso? Primeiramente Quem pensa assim Eu posso designar como Ignorante As vagas estão lançadas Ou são lançadas E há lá requisitos Se eu tenho os requisitos completos Posso concorrer As vagas não estão para dirigentes O dirigente Nem vai Nem está ali É eleito a uma comissão Para dar seguimento naquilo Então Se for a fazer uma estimativa Uma estatística Uma simples entrevista Sai à rua Pergunta primeiramente Do nível acadêmico Dos primeiros dez jovens Que foram a encontrar Outros nem nível superior tem Os outros jovens Nem décima segunda Os jovens não têm requisitos Para 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 as vagas Geralmente não tem A maioria E os outros Espera Pergunta eles Se já foram submeter currículos Nas empresas Não É possível Muitos deles Nem submetem currículos É possível Aqui no nosso país Não percebeu É possível Concorrer numa vaga Pode ser do Estado E conseguir É possível sim A vaga É colocada para todos Desde que tenha os requisitos É aquilo que eu estava a dizer Numa instituição pública Universitária Para ir concorrer Eu posso concorrer Mas onde vir Vários outros jovens Já concorrer Para uma vaga Por exemplo São lançadas Numa instituição pública De ensino universitário Vinte vagas Mas vamos concorrer Volta de Um milhão de jovens Estamos a concorrer Para a mesma vaga Eu posso não entrar Onde entraram Não que eu não seja melhor Mas onde entraram Os melhores dos melhores Eu posso ficar Numa universidade pública Com dezesseis E eu me pergunto Como jovem O que eu hei de colocar na mente Ah, entraram filhos De dirigentes Tal, fulano, e psoano Não Se for anotar Até os que estão Nas universidades públicas São as pessoas Que nem condições têm Nem dinheiro de chapa Chapa, chapa Não tem Percorem distâncias E distâncias A pé Por falta de dinheiro Mecanismo Vamos dizer que são filhos De dirigentes Temos que tirar isso Tirar da mente Dos jovens Da juventude Nos bastidores É comum ouvirmos Que mesmo para entrar Na escola prática Da polícia Matalã A pessoa deve pagar Cem mil meticais O que que pensa? Não é verdade Há provas Mentira, mentira Há provas Tudo bem Há provas Traga-nos provas Traga-nos provas Traga-nos E essas pessoas Que foram cobradas Esse valor Denunciaram Não, há provas Não, eu não quero acreditar Que todos aqui Já estariam livres Foram formados Quantas polícias? Há provas Não foi o que aconteceu Denuncia Por isso eu estou A pedir provas Porque nós não vamos dizer Que Tu não conheces Mas sabe O robô Roubou Tudo bem Roubou-me Por exemplo O telefone Tá bem Eu como a ofendida Fui denunciar Não Há provas É para denunciar A polícia Chegará de prender Não É para denunciar A polícia Na polícia É isso Há um comentário A polícia É assim Se o comandante Geral Estou falando Do comandante Geral Existe polícia Da república De Moçambique E esta mesma polícia Está subdividida É por isso que Eu posso submeter Uma queixa Primeiramente É isso que as pessoas É falta de informação Eu posso É desinformação Eu posso pedir É falta de informação Sim É desinformação Eu posso pedir Eu posso submeter Uma queixa Nós sabemos Na polícia Na esquadra Mais próxima Mas tenho a prerrogativa De submeter A queixa Na procuradoria Da república A procuradora que procura A presidente da república Com intimação Nunca lhe encontra É verdade isso Isso é Houve nas mídias Eu Quer dizer É preciso Evitarmos Esse tipo de desinformação Eu conversava Com um amigo A dia de atrás Vamos uma coisa Vamos uma coisa Áurea Estou a falar do coiso Como é que sai O comandante Em chefe Da polícia A dizer que vocês Que comeram dinheiro Saiu assim mesmo É devolver Porque já Diz assim mesmo Do jeito que eu estou a dizer Inocente A polícia Como é que ele sai A dizer isto É preciso Deixarmos De ridicularizar Isso não é a maior prova Não Obrigado Áurea Inocente Temos aqui Uma questão No nosso Facebook Aqui no Facebook Um comentário Que diz o seguinte Vou colocar Ao Inocente Também Aurea Também pode Comentar Afrolimo Odeia Os jovens Moçambicanos Vê Vê-nos Como lixo Inocente Comentar Em torno Desse Argumento Que nós Encontramos Aqui no Facebook Lixo Nós não somos Porque Nós valemos Para alguma coisa O que Eu vou usar O termo Que o Albino Deu aqui Nós somos Gado Nós somos Gado A vaca leiteira Que nós servimos Para isso É por isso Que o presidente Da república Não viaja A maior parte Das vezes Não viaja de carro Vai de helicóptero Para poder ver As suas fazendas Sim Nós somos Gado É a resposta Que eu tenho Nós somos Gado Porque é porque Precisam do pobre Neste país Precisam do pobre Para que o pobre Seja o vagão Para puxar Esta carruagem É a resposta Que eu trago Para esta coisa Não tenho Muito Porque A pessoa Já disse Já chegou A afirmar É do jeito Eu digo Áurea Traga estas questões Assim E coloca Vou falar do Facebook Coloca E depois Fica a espera Ou abre as suas linhas As minhas linhas São estas Estas e aquelas Peço críticas No que tem a ver Com a área XX Ou peço soluções Também podemos discutir Soluções Sim Áurea Pode comentar Bom Nós como OJM Respondendo a questão Do inocência Nós temos feito Este trabalho Conforme disse Nós somos O braço Juvenil Do partido Do nosso glorioso Partido Freiremo Que é o partido Que está no poder Está a governar Mas a finalidade Dos objetivos São para os jovens No geral São partidários É para todos Que não estão Submetidos Ou que não estão Filiados Aos partidos Nós temos Trabalhado Com todo Tipo de jovens No geral Então Respondendo A questão Que aqui Deixou É importante Frisar O seguinte Que a desinformação Hoje em dia É algo Muito Triste Que tem Incutido Bastante Na vida Dos jovens E os jovens A partir disso Têm perdido Muitas oportunidades Muitas oportunidades Mesmo Porque no inocência Tem jovens Que o seguem São muitos Vão ouvir O que ele está a dizer Onde lançaram Uma vaga Onde disseram Eu não vou concorrer Porque aquelas vagas Ali já estão preenchidas É oportunidade Vai Já quase metade Do país Quase 15 milhões É oportunidade Vai concorrer Pode não conseguir Desta vez Talvez por causa De um e outro requisito Mas na próxima Na próxima oportunidade Vai conseguir Mas Por exemplo Mesmo os jovens Que estão na Frelimo Nem todos Tem emprego Nem todos Tem dinheiro Mas estes mesmos Quando é lançado Uma oportunidade Vão concorrer Como jovem normal E não diz Porque eu sou jovem Da OJM Estou na Frelimo Não faz isso Não há isso Uma coisa São questões Partidárias Outra coisa São questões Profissionais Acadêmicas Dentre vários Outros aspectos Que são questões Muito diferentes Aurel Tanto Inocência E Aurel O que acham Das manifestações Que ocorreram E que foram reprimidas Pela polícia Reprimir uma manifestação Não cria Mais revolta Nos jovens A manifestação É um direito Que todo moçambicano tem E está plasmado Na nossa Constituição Da República De Moçambique Que é a nossa Lei Suprema E nas diversas Leis Nós encontramos Vamos voltar Para os tempos Anteriores Estávamos numa situação De Covid-19 Que foi Proibido Manifestar Por causa da situação Indelicada Em que estávamos Superamos Sim, superamos Ao nível mundial Posso assim dizer E hoje querendo Fazer manifestação Posso muito bem Ou podemos muito bem Pedir as entidades Competentes Para que autorizem O mesmo Não havendo espaço Sem querer interrupir De um exemplo Do tempo da pandemia Aqui no programa Nós recebemos O deputado Vinácio Mungano Que é o mesmo exemplo No tempo da pandemia O Fórum Mulher Que é uma organização Tentou Tentou fazer Uma manifestação No tempo da pandemia E essa manifestação Não foi aceita Mas a UJM Teve uma autorização Para esta manifestação Que manifestação? No tempo da pandemia? Não, não, não Foram em tempo Mas, sangue, é assim As pessoas levam imagens Da UJM Imagens que nem eram No tempo da pandemia Nos enviou a marchar Com máscaras Porque um dos requisitos Para, pelo menos Meios de prova Para detectar-se Que era o tempo De pandemia Uma das obrigatoriedades Era colocar a máscara E ter o álcool E ter o álcool Distanciamento Mas quero acreditar Que nas imagens Que levaram-se E disseram que era No tempo da pandemia Nenhuma das pessoas Ou nenhum dos jovens Da UJM Era possuidor De máscara Vamos passar agora Para Inocenso Inocenso O que acha Dessa questão De reprimir Uma manifestação? Isso não cria Uma revolta Nos jovens? Isto cria Uma revolta Nos jovens Como criou Respondendo a esta coisa Isto aqui criou Uma revolta A pior revolta Que talvez Estava à espera A pior delas Que estava à espera Então Isto levantou A geração 18 de março É esta geração Que vai mudar A história deste país Não porque Partido X Partido Y Se viermos A nos filiar Num partido Nós vamos Nos filiar Ao partido Para dar poder E legitimidade Aquele partido De poder Gerir Estes jovens Se É uma suposição Para dizer o que? Para dizer que Parece brincadeira Mas A partir daquele dia Dação basta Dação basta Sabe Eu recebo De muita gente De muita gente A partir daquele dia É Já me é difícil Estar na rua Por causa dos últimos Acontecimentos Então Eu nasci daquele dia É Eu falava aqui Do aproximamento Que não chegou A haver Talvez Se tivesse havido Aquele aproximamento Teria sido Um bocadinho Teria sido Diferente Está bom Erramos Ou No meio Disto No meio Disto Ou daquilo Erramos E pedimos Desculpas Mas o orgulho O que fez com que Lúcifer Saísse dos céus O mesmo orgulho Que vai fazer Que vai fazer Com que a Frelimo caia O orgulho Vai cair Vai cair A Aura Aura falou De mais de 50 anos Eu digo Tu uma coisa Sabes Vai uma coisa O eco Numa parte das vezes É pior que a voz O eco É pior que a voz Então Eu estou a falar De povo Estou a falar De pessoas E aqui A Aura diz isto Porque está a falar De manipulação A manipulação Que começou Nas eleições Porque eles Detêm A CNN Então Por causa Espera Por causa Disso Esquece Isso Esquece Isso Esquece Isso Não é Desinformação Não Não Parem de conciliar A CNN Com o partido Frelimo São coisas Diferentes O partido Frelimo É uma organização Partidária Mas A CNN É uma organização A partidária Eu no meu No meio a minha burice No meio a minha burice Vou desenhar estratégias Para que isso aconteça Para que todas essas coisas A duplicação dos cartões Que está a acontecer Não tenha valia Que duplicação de cartões Tem provas Tem provas sim Traga-nos as provas Tenho provas do Kirikod Traga-nos as provas Que duplicação de cartões Vamos deixar de nos desinformar Inocência Em termos de informática Vamos 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 fazer coisa Eu entendo De informática Muito bem Não precisei Ir ao lado nenhum As ruas fizeram de mim Uma das Das pessoas Que pode lidar Com essa ferramenta Então Não precisei de escola Para tal E tenho Tenho a sorte De meu irmão Ser Haiti agora E Vou fazer coisa Vou 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 me lapidando Um bocadinho mais Mas vamos trabalhar Para tal Nós já vemos De trabalhar Sabe Essa coisa De dizer Não sei o que É isto Eu já não tenho medo De acontecer nada Na minha vida Tudo que tinha De acontecer Aconteceu E a pessoa Que me feriu Fora de vir Eu aceito Até Judas Na minha vida Eu sou igual a Cristo Não dou chapada a Judas Eu aceito Até Judas É por isso que vieram pessoas Para mim E que me manipularam E eu percebi Neste tempo aqui Porque vieram pessoas Que interceptaram Ligações Daquelas pessoas Que receberam dinheiro Para quê? Para que este inocêncio Possa ser monitorado Inocêncio não é monitorado Eu sou tutelado Por Deus Eu não sou tutelado Por um homem Nem por minha mãe Nem por meu pai Nem por coisa Eu sou tutelado Por Deus Desde os 20 anos Eu faço da estrada O inocêncio Desde os 20 anos Eu cuidei da minha mãe Cuido até hoje Cuidei Estou a dar escola Para o meu irmão Formado Deixei de me formar Para que ele fosse formado Isto não faz coisa Mas É esta coisa Que eu estou dizendo Nós já vemos de lutar Com tudo Quanto é ferramenta Por quê? Porque não está a fazer nada Não está a fazer nada Para desenvolver O meu país Meu país Este pedaço de terra É meu Este pedaço de terra É meu É de todos nós Moçambilão Não Se digo meu É porque eu legitimo A minha parte Eu legitimo a minha parte Esta parte é minha Não há de vir um qualquer um Nenhum tirano Nos irá escravizar Mas o tirano Que nos vai escravizar É um preto É o regime do dia O regime do dia Não está a escravizar Nós estamos a ser escravos Esta coisa Devíamos trazer Manipulação Não sei o que Isto Porque aquilo Está bom O que eu quero dizer Neste processo eleitoral De 2023 Há manipulação? Há manipulação Claro que não Para responder uma coisa Áurea Querias que quem Apoiasse o inocente Esta fralima Não veio apoiar o inocente O inocente Gastou quase 215 mil meticais Em tratamento Quase 215 mil meticais Em tratamento Quem ia apoiar o inocente O inocente estaria morto Se dependesse de vocês Está entendendo? Então Espera Espera O inocente estaria morto E as pessoas Que estão a apoiar o inocente Estão a lhe manipular Porque recebem ajuda externa Para manipular o inocente Então Essas pessoas deram tiro o inocente Em nome da polícia Para ir depois Estas mesmas pessoas manipular Vamos lá Ok O que está a acontecer De verdade Áurea Contigo Dentro do teu interior Olhando de inocente Para Áurea De irmão Para irmão Não seja Não seja Não seja Caim Minha irmã Seja verdadeira Não seja Caim Então Vem me dizer Meu irmão Naquele dia Terias morrido E depois Nós teríamos visto Que é pá Aí precisamos de apoio Teríamos trazido Um caixão De 200 mil medicais Em vez De vir te apoiar Áurea Eu tenho um tratamento Aqui Que agora Cobraram-me 21 E 800 E algum Está entendendo É a primeira fase É a primeira fase Desse tratamento Onde é que inocência Vai arranjar esse dinheiro Inocência É um jovem pacato Bom Obrigado Obrigado Inocência Áurea Pode comentar Em torno dos pontos Levantados pelo inocência Também Respondendo A última questão Quais Conselhos Dariam Aos jovens De todo o país O que eles podem fazer Para construir Um país melhor Bom Respondendo A questão Primeiramente Estou comentando Os comentários Do Inocência Dizer que nós Como Jovens Estamos abertos Para o que for necessário Eu em particular Áurea Não filiada A nenhuma organização Apoiei Apoiei quando Ele Esteve naquela situação É importante frisar Que Na situação Em que ele passou Não foi Uma organização Não foi A PRM Que entendeu Disse Vamos atrás Do inocência Não Disparou-se E a bala Foi atingi-lo E nós lamentamos Bastante Somos moçambicanos Somos humanos Acima de tudo Lamentamos E nós Estamos aqui Para prestar O apoio Que for necessário Eu já o convidei Uma vez E o inocência Testemunhou Só que ele estava Ocupado Ah desculpa Esteve Estava Impossibilitado Por causa De questões De saúde Mas voltamos A fazer o convite Novamente E remarcamos Para a próxima semana Para ver Qual é o apoio Nós como organização Que podemos dar Que organização O JM Que podemos dar O inocência E vamos apoiar Vamos ajudar Conforme ele disse Ele está aberto Está aberto mesmo Para tudo Nós como JM Vamos apoiar Naquilo que for necessário Naquilo que estiver À nossa disposição Peço que volte A fazer Agora temos que pensar Em soluções Quais conselhos Dariam os jovens De todo o país O que eles podem fazer Para poder construir Um país melhor Bom Nós como jovens Somos o futuro Nós somos a seiva Da nação Nós é que estaremos Nos lugares De destaque Amanhã Nos lugares De tomada De decisão Nós somos Os futuros médicos Os futuros Empreendedores Os futuros Empresários Os futuros Advogados Juízes Procuradores Dentre vários Outros Dentre várias Outras Profissões Nós é que estaremos No lugar De tomada De decisão Mas para isso É preciso olharmos Para o presente Para podermos Construir o nosso futuro Obrigado Obrigado Aureama Vi Inocenso Olha para um polícia Olha para um polícia Nós A considerar de entrevista Não existe Não existe Então para dizer Eu fui perseguido Eu fui perseguido Mas eu vou continuar a lutar Porque até Paulo Aquele que não foi discípulo de Cristo Quando pregou os gentios Paulo foi perseguido O evangelho O evangelho Da desmitificação mental Eu continuarei a trazer Eu vou lutar Até vencer O meu lema é Lutar Até vencer Eu tenho o azar De eu não ter Uma mente extremista Porque aí sim Talvez resolveria Não abrir Fechar de olho A situação do país Mas Tive uma educação Que não me permite Ir até lá É por isso que eu não quis Ser polícia É por isso que eu não quis Ser militar Então Para dizer Aurea veio me dizer Que aquilo não foi direcionado Foi direcionado Aurea Eu sou muito Bem alto Eu sou bem alto Para talvez Um tipo ter falhado Aurea Falharam Falharam com inocência Falharam com Marcos Foram falhas São falhas Falharam com gamito Aurea Avisou Não mente Não mente Aurea Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Qual é a prova Que tu tens Aurea De uma pessoa Que estava lá Aurea Você não estava Diretamente Estava eu Fred Sim Mas se eu for a dizer Eu também estive No lugar da manifestação Eu cheguei Oito horas Estava eu Fred no mesmo lugar Estava cloro Estava cloro Estava alguns rappers Eu estava muito próximo De alguns rappers Porque a vida inteira Foi a única coisa Que eu soube fazer Estava com um companheiro Maçã É por isso que até quando Levei o tiro Foi uma das primeiras pessoas A me levar No vídeo É a primeira pessoa Espera Aquilo é um lugar muito É um espaço Grande Está bom O que eu sei E as pessoas Estavam dispersas De pessoas Que não tem pau Não tem estacas Está bom De pessoas que não tem pau Não tem estacas Não tem nada Nem vovuzelas traziam Tinham dísticos Tinham camisetas E tinham garrafas de água Como é que a polícia Começa a apontar A polícia avisou O que é alto A polícia não avisou Nada Quando começou ali E eu fui alvo Por quê? Porque abateram um tipo Com cartucho de gás Lacrimogêneo O tipo caiu O que encontra-se até hoje Tem fotografias que rolam De um tipo caído Eu quando ia Para ajudar aquele tipo Disseram Deixa esse cão Corre É a única coisa Que a polícia Soube me dizer Eu disse Não vou correr Disseram Você é herói É a única coisa Nós temos Nós temos 75% da polícia Marginal 75% da polícia É marginal São marginais É importante 75% Não 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 Deve ser respeito Não fiz coiso Não disse 100% Exatamente Existe Quantas polícias nós temos Para poder afirmar isso 30 segundos para encerarmos Com o nosso debate Aura Beijo e abraço 30 segundos Vamos respeitar O nosso Obrigada a todos Obrigada pelo convite Espero voltar mais vezes Dizer A juventude Nós somos o futuro Mas para isso temos que olhar para o nosso presente Continuar a trabalhar Para que possamos dar o nosso melhor e desenvolver o nosso país A juventude é a seiva da nação A juventude é o futuro da nação Muito obrigada Aura e no senso Para fechar Para fechar Dizer que o evento é já amanhã dia 17 Tipo com a Moçambique É o tema É o tema Os debates vocês já conhecem Estão todos lá Bem alinhados E cada um traga a sua boca Bem afiada Para podermos debater a situação do nosso país Como juventude moçambicana Como jovens moçambicanos Isto não é marcha Isto não é manifestação Como venho dizendo Isto é debate De jovens para jovens Obrigado a todos Quando será o evento? O evento será em Catembe Na minha residência E contato já deixei Para muitos Os que não têm um contato 84-714-76-24 O debate é extensivo Para todos os jovens Como venho dizendo A casa está aberta É para todos Vamos peneirar a situação do nosso país Moçambique avante Povo no poder Povo no poder Obrigado Ilustre Inocenso Obrigado Áurea Mavi Obrigado a todos Que acompanharam o nosso programa Através da DSTV GoTV e TVCAP Também através da nossa rede social Que é Facebook Strong Life Nosso muito obrigado Eu sou Teofilosofo E mestre José Marçal Deus abençoe que verbessou o nosso programa No